Pelo menos 80 projetos de lei devem ser votados na Assembleia Legislativa até o final da próxima semana. Há menos de 10 dias para o fim das atividades parlamentares, a briga contra o tempo busca zerar a pauta na Assembleia Legislativa. A Casa está fazendo esforço conjunto para limpar a pauta e nós aprovarmos um número recorde de projetos. 40 projetos de lei foram votados na última terça-feira. Na quarta-feira não houve sessão por falta de quórum. Nesta quinta-feira, outros 40 projetos serão apreciados pelos parlamentares, que querem zerar a pauta até o final deste período. Durante os debates, alguns parlamentares fizeram pronunciamentos. O deputado João Luiz teceu críticas à sátira feita pelo canal Porta dos Fundos, à vida de Jesus e dos discípulos. O filme está na plataforma Netflix e causou indignação em todo o mundo. Eles cometeram todos os absurdos possíveis, denegrindo a família, denegrindo uma festa sagrada que é o Natal no mundo inteiro. Na galeria do Legislativo, índios de várias etnias pediam atenção ao desmonte do Serviço de Atenção à Saúde Indígena. Cortes no programa têm afetado a prestação do serviço em aldeias e em comunidades mais afastadas. Isso somado à exclusão de profissionais do programa Mais Médicos. Vieram de suas comunidades, de suas aldeias, de bastante longe, de todo o estado do Amazonas, manifestar e pedir apoio pela permanência da SESAI, pedir apoio pela permanência dos programas da saúde indígena continuar no SESAI. E foi aprovada no Senado Federal a lei da informática. Os benefícios da Zona Franca serão mantidos. No plenário do Senado Federal, o vice-governador Carlos Almeida acompanhou cada detalhe da votação. O representante do governo em São Paulo e em Brasília, Pauderni Avelino, também estava presente. Era uma verdadeira força-tarefa. Do outro lado, o senador Omar Aziz conversou pessoalmente com seus colegas e pediu apoio para aprovação da proposta. Isso é um trabalho conjunto, sozinho ninguém, absolutamente. Você vê que nós somos três senadores para 81. Mas temos o carinho, o respeito das pessoas, com isso a gente conseguiu. Foram dois dias intensos. Na terça-feira, o texto passou pelas comissões de ciência e tecnologia e de assuntos econômicos da casa. Na quarta, deveria ser o primeiro a entrar em pauta. Houve atrasos, mas no final das contas veio a vitória. É sempre importante estar presente para a articulação e a presença nas votações que vão acontecer logo mais é extremamente importante. A análise do cenário é que a apresentação que é conjuntural é de boa receptividade, mas essa é uma questão que exige acompanhamento. De acordo com os parlamentares amazonenses, a Organização Mundial do Comércio deu até o dia 31 de dezembro deste ano para o Brasil rever a sua política de incentivos fiscais. Por isso, essa corrida contra o tempo para a proposta ser analisada aqui no Senado Federal. Agora, a bancada tem uma segunda batalha. Aprovação à Câmara dos Deputados. O vice-governador afirmou que a expectativa é que lá o texto entre em votação na semana que vem, na terça-feira. O cenário é positivo para ecoar o que foi discutido aqui no Senado Federal, ou seja, a implementação das medidas de salvaguarda que foram trabalhadas durante esses dias. O senador Plínio Valério foi o relator da proposta. No discurso no plenário, lembrou que a lei veio da Câmara e foi alterada para que a Zona Franca não perdesse as vantagens fiscais. Pois é, e o relator do substitutivo da lei da informática que preservou as vantagens da Zona Franca de Manaus, o senador Plínio Valério, destacou a articulação da bancada com o governo do Estado e a Prefeitura, mas descartou uma aproximação eleitoral dele com os grupos de Wilson Lima ou de Arthur Neto. Ele disse, não estou próximo nem do governador nem do prefeito. Isso foi dito nesta quinta-feira. E outras notícias do Amazonas você vê agora no nosso Giro pelo Interior. Em Lábrea, no sul do estado, marido e mulher morreram depois que o barco em que eles estavam afundou no porto da cidade. Segundo informações de moradores, o homem identificado apenas como Miguel estava com a esposa no camarote da embarcação e os dois não conseguiram sair a tempo. Em Quari, uma família estava indo para uma unidade de saúde no embarcação quando foram atacadas por pirata. Uma mulher, identificada por Maria Sandra dos Santos, de 20 anos, morreu na hora ao ser atingida com um tiro no tórax. O marido, que não teve o nome identificado, também foi atingido, mas passa bem. Em Parintins, mais um caso de homicídio com arma de fogo foi registrado. Dessa vez, a vítima foi Carlos Patrick de Abreu, 26 anos. O crime ocorreu no bairro União, zona sul de Parintins. A vítima foi atingida com dois disparos, um no braço esquerdo e outro no tórax. Com passagem pela polícia por tráfico de drogas, Carlos Patrick estava sentado no meio fio da rua e a esposa se aproximava quando dois homens em uma moto atiraram. E agora a gente fala de coisa boa. Em 2020, o Manaus Futebol Clube estampará no uniforme oficial a marca de uma importante rede de lojas da região norte. Mariana Rocha tem as informações. É isso mesmo, o Manaus agora com um novo patrocinador e já preparado aí para 2020. Tem muito campeonato pela frente. É campeonato amazonense, é Copa do Brasil, é Copa Verde. Tudo pronto já, presidente Luiz Mitoso, para o Manaus brilhar mais uma vez no ano que vem? Muita coisa tem pela frente. Nós temos um campeonato amazonense que começa agora no início de janeiro. Um campeonato amazonense que promete ser muito competitivo. E aí vem logo, três dias, quatro dias após, um jogo importantíssimo que é contra o Curitiba. Curitiba de primeira divisão, Copa do Brasil. E já convido a torcida para se fazer presente ali, fazer aquele caldeirão, aquecer a arena e a gente poder avançar na Copa do Brasil. Tá certo, muito obrigada e boa sorte para o Manaus. O presidente Luiz Mitoso, dia 22 de janeiro, já tem jogo em 2020 lá na Arena da Amazônia. Eu volto com você no estúdio. Mariana, obrigado. Um homem foi preso, suspeito de invadir e assaltar estudantes e funcionários de uma escola no bairro Cidade de Deus. Durante a ação, ele chegou a esfaquear uma aluna. Alderlan Patrício da Silva, de 26 anos, invadiu uma escola de tempo integral no Valparaíso, Cidade de Deus. E feriu uma estudante de 12 anos com vários golpes de dilete. Ele pulou o muro da escola, por óbvio, realizou um assalto. Mas, na prática, os estudantes ali estavam brincando de polícia e ladrão quando ele anunciou o assalto. O caso aconteceu no dia 4 de dezembro. Depois do crime, o suspeito ficou escondido na mata durante oito dias. Ele foi abordado pela polícia quando saía da mata. Com ele, foi apreendido um simulacro de arma de fogo. Ele foi abordado pela polícia militar com outros comparsas de posse, também de um simulacro de arma de fogo. Fato este fez com que o mesmo fosse conduzido para a delegacia. A Alderlândia responde por porte ilegal de arma de fogo, ameaça e homicídio e agora vai responder pelo crime de roubo. E no próximo bloco, a gente vai mostrar o Largo São Sebastião, que será palco de uma série de eventos alusivos às festas deste final de ano. Agora são 18 horas e 34 minutos. Não sai daí, nós voltamos daqui a pouco. Tchau. Tchau.